Hi guys! Hi guys! How is the teacher Flavia? Hi are you? I am fine! Hello! Beijos! Vamos lá, galera! Estou aqui no maior dilema, igual vocês quando fazem prova de matemática, mas vamos lá! Agora o desafio é esse, então vou tentar! Vamos lá! Me ajude aí! Vamos lá! Tá? Procedimento, como serão nossas aulas durante esse período? O procedimento das aulas serão, vocês terão presença, tá? Conforme vocês vão receber as aulas, vocês terão que dar a presença de quem estão assistindo essas aulas, conforme o horário de aula de sala de aula, tá? Como era antes de entrarmos na quarentena. O professor vai digitar todo o procedimento desta aula no Senec Digital, na plataforma Senec Digital, vocês vão ter que estar acessando essa plataforma conforme o horário de aula, lá terá aulas, eu vou tentar explicar o conteúdo novo, passar atividades para vocês e conforme a data que eu disser para vocês, a aula vocês deverão me apresentar. Terá que apresentar, porque são todos exercícios avaliativos, senão vocês ficarão sem nota, ok? Tá? Então tem que fazer qualquer dúvida, entra no atos, pergunta para a teacher que eu vou respondendo para vocês, tudo bem? Qualquer dúvida também que vocês tiverem, entre em contato comigo, ok? Acompanhar as aulas, né? Através da plataforma ou no grupo do WhatsApp. As atividades que a professora for passar para vocês, deverão ser enviadas via o e-mail institucional, que está aqui, qualquer dúvida, entre em contato comigo, ou através do grupo do WhatsApp. Tira foto, como eu falei para vocês, e conforme a data marcada. As avaliações serão como vocês fazem o Enec digital. Terá a prova trimestral, que nós teremos que fazer. Os professores, eu, como os demais professores, vamos elaborar essas provas conforme o Enec, e vocês irão fazer a prova digital, do trimestre, digitalmente, tá? Desculpa o nervoso aí, porque é a primeira vez que estou fazendo isso, tá? Então, pessoal, fiquem atentos. A partir de segunda-feira, aula normal. Acorde 7 horas da manhã, junto com a teacher Flávia, e vamos estudar, tá? Todos os professores vão começar a dar aula, e vocês vão ter que pular cedo também, ok? Qualquer dúvida em relação ao material da teacher, entre em contato comigo, tá? Que eu estarei respondendo com vocês. A partir de segunda-feira, plataforma A. Desculpa, a matemática continua sendo duas frentes. A prof. vai mandar para as aulas de álgebra, e vai mandar para as aulas de trigonometria. Atividades conforme a prof. datar para vocês, para a aula de álgebra e para a aula de trigonometria. Beijão, até segunda. Bye!